Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Olha só, gente, mulheres em situação de vulnerabilidade encontram no empreendedorismo uma alternativa de gerar renda, a inclusão social. Agora essas mulheres querem divulgar os seus trabalhos. É o dia da beleza. O repórter Isael Espíndola tem as informações. É neste sábado, dia 28 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, na Feira Central, neste ponto turístico de concentração das pessoas. E é claro que esse projeto tem o apoio de várias outras entidades, mas é encabeçada pelo SEBRAE. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Patrícia Tayana, que é analista do SEBRAE. Patrícia, como vai funcionar aí então esse dia de beleza? Tudo bem, como vocês estão? O dia da beleza na Feira Central será agora no próximo sábado, dia 28 de setembro, que vai ser da início às 8 horas até às 12 horas. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Nós temos um programa de geração de renda, de inclusão produtiva. Nós atendemos diversas pessoas, em sua maior parte mulheres, tanto de Selvíria quanto de Três Lagos. E aí neste dia nós estaremos com essas mulheres, parte desse grupo aqui, ofertando esses serviços. Essa é uma ação de mercado encabeçada pelo SEBRAE, para que elas possam gerar renda. Qual que é o objetivo maior aí deste projeto? Bom, o objetivo é que elas consigam, na prática, aprender a vender, a gerar renda, né? E a conseguir colocar os serviços que elas aprenderam em prática. Então, assim, elas já foram capacitadas e agora elas conseguem monetizar tudo o que aprenderam. Que serviços são esses que serão oferecidos, então, neste sábado? Bom, nós teremos a esmaltação, teremos maquiagem, designer de sobrancelha, depilação de buço, penteado. Então, são serviços bem simples e bem bacanas que as mulheres gostam. Agora, Patrícia, a Feira Central é um ponto de concentração de muita gente e esse serviço será cobrado ou será gratuito? Bom, os serviços, eles têm um valor, né? Que é para que essas mulheres consigam monetizar. Então, são serviços que estarão entre 10 e 20 reais. Um preço bem módico. Quantas mulheres estarão lá neste sábado já prestando esse serviço para outras mulheres? Aproximadamente 14 mulheres. E a expectativa de atendimento? É, nós temos a expectativa de atender o máximo possível de pessoas, aproximadamente 50 pessoas, o quanto mais melhor, né? Agora, quem está nos assistindo, principalmente essas mulheres, né, que precisam, que querem estar empreendendo, como elas fazem para poder participar aí desse dia de beleza? Bom, o dia da beleza, para poder participar, precisa estar no programa que a gente já está rodando, porque o primeiro momento, a primeira etapa foram as capacitações. Então, essas mulheres já foram capacitadas, elas têm uma mentoria para falar de preço, para falar de como divulgar, então elas estão prontas para prestar o serviço. Mas aqui no Sebrae, a gente tem diversas ações que é para todo tipo de público, que a gente está aqui para apoiar. Ou seja, as pessoas que querem capacitar, querem empreender, primeiramente procure o Sebrae. Com certeza, o Sebrae está de portas abertas. Tá certo, Patrícia. Obrigado pelas informações. Então, só para a gente recapitular, então, sábado agora, dia 28 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, lá na Feira Central, este projeto do Sebrae, que é o dia de beleza. Volto aos estúdios.